MÚSICA 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 No dia 6 de abril de 1966, na cidade de Melbourne, na Austrália, um grupo de alunos da escola Westall brincavam e participavam de uma atividade esportiva no pátio da escola. Quando, de repente, um objeto em forma de disco surgiu no céu pairando alto, porém bem próximo à escola. Eram cerca de 11 horas da manhã e não demorou muito para que o sinal da escola tocasse e todos os alunos que estavam dentro das salas saíssem e também observassem o estranho fenômeno. Os alunos se aglomeraram nas grades da escola, enquanto professores, que também observavam o objeto, tentavam controlar os jovens. O objeto, então, vagarosamente desceu e ficou pairando bem próximo ao chão, que estava logo à frente dos alunos, a cerca de 6 metros deles. Um dos alunos, durante o incidente, pulou a grade e foi em direção ao objeto, chegando muito perto dele. Segundo a descrição, o objeto era pouco maior que um carro, era metálico e não possuía nenhuma marca, emenda, dobra ou parafusos. Não apresentava também janelas ou portas, era como se o objeto fosse inteiramente feito de uma única peça de metal. O aluno que se aproximou também contou que, da lataria da nave, era possível ver um brilho avermelhado e o objeto era totalmente silencioso. Quando o jovem chegou perto o suficiente para tocar o objeto, sentindo o calor emitido pela nave, o ovni repentinamente ganhou altitude e ficou pairando no céu. O aluno conta que não sentiu nenhum efeito do deslocamento do objeto, como uma corrente de ar, som ou fumaça. O objeto, então, se deslocou para um bosque mais próximo à escola e ficou imóvel, também pairando sobre as árvores. Os alunos correram para não perder o objeto de vista e encontraram, quase que embaixo do ovni, uma outra aluna. Esta estava no chão, se levantando, como se tivesse desmaiado anteriormente e estivesse acordando do desmaio. Nesse momento em que os primeiros alunos pararam para acudir à jovem, o objeto ganhou um pouco mais de altitude e, em seguida, disparou em altíssima velocidade, sumindo da vista de todos. A jovem que foi encontrada no chão estava em estado de choque tão grande que foi preciso levá-la ao hospital. Porém, no fim, não passou de um susto. Após o incidente, autoridades locais e militares chegaram ao local. Eles coletaram testemunhos e também amostras do solo, onde o ovni pairou bem próximo. Segundo relatos, a grama abaixo de onde o ovni pairou estava achatada em formato circular. Houve também testemunhas que relataram a presença de homens com ternos pretos, advertindo-as para não falar sobre o acontecido. O jornal Dandenong cobriu o incidente e o relatou na primeira página na edição seguinte. Já o programa Nine News relatou a história às 18 horas daquele mesmo dia na televisão. Porém, as filmagens feitas pela equipe de televisão foram simplesmente perdidas. Pesquisadores ufológicos investigaram o caso e chegaram a um número aproximado de 300 testemunhas que avistaram o ovni de vários pontos diferentes. Porém, quem mais viu de perto o incidente foram os professores da escola e os alunos. Anos depois, no início dos anos 2000, algumas testemunhas do caso, cerca de 90, se reuniram e voltaram a afirmar tudo o que viram naquele dia. Apesar de nunca ter sido revelado nada sobre as investigações oficiais, documentos descobertos em 2014 relatam que a explicação para o fenômeno foi balões do projeto Ribal. O projeto Ribal foi um programa militar feito em conjunto entre Estados Unidos e Austrália, que contava com balões prateados que carregavam equipamentos com cerca de 180 quilos e paraquedas de 12 metros de diâmetro. Por se tratar de um programa secreto, nunca foi revelado ao público o que realmente acontecera naquele dia. Apesar de oficialmente os avistamentos terem sido atribuídos a balões gigantescos que caíram acidentalmente na área próxima à escola, isso não explica o que as testemunhas viram. Pois, se o balão caiu, então ele deveria ter permanecido no local da queda. E não foi isso que os alunos, professores e diversas outras testemunhas em outros pontos da cidade relataram. O relato de todas as testemunhas é unânime em afirmar que o objeto, seja ele o que fosse, se aproximou do chão e em seguida ganhou altitude e partiu em voo. O que demonstra claramente se tratar de algum tipo de aeronave ou, como a maioria das testemunhas acredita e parece ser o caso, uma nave extraterrestre. A probabilidade de se tratar de um artefato voador alienígena deve-se ao simples fato de que nem hoje em dia temos qualquer tipo de máquina voadora do tamanho de um carro em formato circular que possa voar da forma que foi descrito e totalmente silencioso. Há ainda quem alegue que como a maioria das testemunhas foram jovens estudantes, todo o caso não passaria de uma mentira, uma história inventada e que a mídia que divulgou o incidente teria feito sensacionalismo e seria a grande responsável por tornar o caso famoso. Mas e você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.